O cantor sertanejo Luan Santana é sucesso no Brasil e possui uma verdadeira legião de fãs por todo o país. Com 11 anos de carreira, ele já é um artista premiado e inclusive todo ano ganha o prêmio de melhor cantor do programa do Mindão do Faustão. Apesar da fama de melhor cantor, o artista tem feito algumas inimizades no mundo da fama. Então, por este motivo, nós vamos revelar os 5 famosos que odeiam Luan Santana. Primeira da lista é Paula Fernandes. Todo mundo ficou sabendo quando a música lançada em parceria pelos dois artistas virou um meme nacional. Por conta da péssima aceitação da música, a amizade entre os artistas foi por água abaixo. Decepcionada por ser abandonada por Luan Santana, que cancelou a participação na gravação do seu DVD, a cantora desabafou no Instagram e revelou que teria sido pega de surpresa, fato que foi desmentido pela assessoria de Luan, que afirmou que a cantora já sabia que ele não iria participar do seu show. Em recente entrevista, Luan ainda detonou a letra da música e afirmou que teria achado o refrão ruim e muito brega. Segundo da lista é Carlos Miranda. Carlos Miranda, ex-jurado do Ídolos, detonou o sertanejo Luan Santana em 2014 durante uma entrevista para uma famosa revista masculina. O produtor musical detonou o Luan Santana sem dó na impiedade e fez questão de criticar até mesmo a voz do artista. Eu entendo o Gustavo Lima, mas não entendo o Luan Santana. O Gustavo Lima faz uma música simples com refrão marcante. Já o Luan Santana é metido a ser cantor, só que ele canta horrível. Ele canta um negócio que dá medo de ver. Parece que engoliu um alto tune. Fico apavorado. Revelou o produtor musical na época, causando a maior revolta entre os fãs de Luan. Terceiro da lista é Neymar. Em 2018, o cantor Luan Santana acabou se envolvendo em uma treta daquelas com o jogador Neymar. Luan Santana levantou a ilha de Neymar quando revelou que tinha dado um beijo na atriz Bruna Marquezine. A coisa foi tão séria que, na época, Neymar deixou de seguir o cantor no Instagram, imediatamente quando a notícia se espalhou. Hoje, os artistas até tentaram abafar o caso com alguns elogios. Mas, aparentemente, é apenas marketing. Quarto da lista é Raul Gil. Em 2017, uma entrevista do apresentador no programa do Pochá gerou inúmeras polêmicas. Em um momento da entrevista, o apresentador chegou a revelar artistas que foram ingratos com ele. Luan Santana foi o primeiro a ser detonado pelo comunicador, que não lhe poupou críticas. Lancei um menino chamado Luan Santana em 2009. Foi o primeiro programa em rede nacional da vida dele. Ele tremia de nervoso. Falei, a partir de hoje você vai ser um dos maiores ídolos do Brasil. Luan não vai no meu programa. Tudo bem, a vingança é de Deus, não é minha. Se Deus achar que você errou, vai pagar. O apresentador teria ficado chateado porque, após a fama, o cantor não teria mais interesse de ir ao seu programa. Quinto da lista é Gustavo Lima. O cantor parece não estar nada satisfeito em ver Luan Santana ganhando diversos prêmios e até mesmo teria mandado algumas indiretas para o artista. Segundo alguns sites de fofoca, a rixa entre eles não é de agora. Mas tudo ficou pior quando Luan Santana levou a melhor no programa Melhores do Ano e levou o prêmio de melhor cantor pela 11ª vez, desbancando Gustavo Lima, que não teria aceitado bem a vitória do colega. O fato é que Gustavo Lima estava certo que iria ganhar o prêmio. Recentemente, Luan Santana comemorou em seu Instagram o fato de estar em primeiro lugar no Spotify Brasil com a música com Andabé de Bater. Mas supostamente, Gustavo Lima teria mandado uma indireta para o cantor com a seguinte frase Sucesso nem sempre faz alarde. Os fãs logo afirmaram que o cantor estava se referindo a Luan Santana e rapidamente a postagem foi apagada. É pessoal, apesar de ser jovem do sucesso e do pouco tempo de carreira, o cantor Luan Santana já reuniu várias inimizades. O que você acha do cantor Luan Santana? Deixe sua opinião nos comentários. Se você gostou desse vídeo, compartilha. Não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber novos vídeos. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho